Bom dia a todos. Hoje cá estamos num horário, no nosso horário diferente, para daqui a bocadinho sermos todos júniores e adolescentes, para a felicidade do Paulo e da Raquel. Bom, mas é assim, damos graças a Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez perto de Natal, porque é mais uma oportunidade de nós concentrarmos a nossa atenção no nosso Salvador, em Jesus. É claro que Ele está presente em cada momento da nossa vida, deve estar presente em cada momento da nossa vida, mas quando nós refletimos sobre o Seu nascimento, é uma oportunidade acrescida de pensarmos sobre a Sua pessoa, sobre aquilo que Ele fez por nós, sobre aquilo que é a aplicação da Sua obra nas nossas vidas. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 9, para lermos este texto. vamos ler do versículo 1 até ao 7. É um texto conhecido, quase sempre referido para a altura do Natal, porque fala sobre o nascimento de um menino. E este é um texto profético, um texto que Isaías escreveu relativamente ao Messias que viria, embora pudesse ter algum outro contexto imediato no qual estava a escrever, mas este texto acaba de ser um texto chamado messiânico, ou seja, que fala acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus. Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim, Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou as trevas, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e isto era uma referência ao reino de Israel, o reino do norte. Eram duas tribos do reino do norte. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se-lhes diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vejam outra vez o versículo 6, que diz, Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. O nome do Messias que estava prometido, o nome daquele que iria nascer, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da Eternidade, e é Príncipe da Paz. Isto não são nomes diferentes, são maneiras diferentes de falar do mesmo nome, no fim de contas. Há algum debate se isto significa, se nós estamos a ver 5 características desse nome, ou 4? Se ele é maravilhoso, conselheiro, e depois Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, ou se ele é maravilhoso, conselheiro, e depois as outras 3 também. A maior parte dos comentaristas que encontrei, inclina-se mais para esta segunda hipótese, de dizer que o nome de Jesus é maravilhoso, só por si, e depois também é conselheiro, só por si, e depois tem os últimos 3 pares, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta ideia do nome de Jesus ser maravilhoso, é uma ideia de ser sem igual, ser incomparável, ser alguma coisa que está acima de todas as outras, não é uma coisa que está no nosso domínio, está acima de todos os nomes. E aqui a ideia do nome de Jesus, é importante nós percebemos o seguinte, na nossa cultura atual, o nome de uma pessoa é uma coisa mais, eu diria, mais banal do que naquele tempo para os judeus era o nome de alguém. O nome de alguém era quase tão importante como a própria pessoa. Dava-se muita importância ao nome, ao significado que o nome tinha, à intenção que estava por trás do nome, e muitas vezes a própria personalidade da pessoa, a própria maneira de ser, ou o ofício, o destino que essa pessoa iria ter, estava relacionado e associado ao seu nome. Portanto, para os judeus, falar do nome da pessoa, não era só falar da palavra. Por exemplo, falar do nome Ruben, não era só falar da palavra Ruben, é Ruben. Falar do nome Jesus, não era só falar do que é que a palavra quer dizer, do que é que o termo significa. Normalmente, a ideia dos judeus era que quando falavam sobre o nome de alguém, ou se referiam ao nome de alguém, estavam a falar dessa própria pessoa. O nome era tão importante como a própria pessoa. Falar sobre o nome de alguém era falar sobre essa pessoa. Por isso que se diz, por exemplo, que não há nenhum nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos em relação a Jesus, não é só que seja uma palavra, ou um som, ou um termo que a gente tem que dizer para ser salvos. É da pessoa que está a falar. O nome da pessoa é identificado com a própria pessoa em si. Quando falamos sobre o nome de Deus, não estamos só a falar sobre a designação que Deus tem, ou a maneira de o chamar, ou o som que nós fazemos para falar sobre Deus. Estamos a falar da pessoa de Deus. E aqui quando Isaías diz que o seu nome será maravilhoso, Deus forte, aliás, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, não está a falar só sobre coisas que descrevem a palavra Messias, ou Jesus, ou Cristo. Está a falar sobre a própria pessoa. Está a dizer que mais do que a palavra ser maravilhosa, nós temos um coro, Jesus, que doce nome, que traz alegria e paz ao coração, já na letra toda. Por vezes nós cantamos e na nossa cultura atual nós pensamos, a palavra Jesus transmite paz, o som da palavra Jesus é agradável, é doce, é delicioso, e tudo isso pode ser verdade. Mas quando se fala aqui sobre o nome de Jesus é mais do que isso. Não é só o som do nome, da palavra, a melodia do texto, é a pessoa em si. E quando Isaías diz isto, está a dizer isto em relação à própria pessoa do Messias que viria, desse filho que viria, que seria, essa própria pessoa seria maravilhoso, seria conselheiro, seria o Deus forte, seria o pai da eternidade e seria o príncipe da paz. Hoje, o que eu gostava que nós fizéssemos era pensar um bocadinho sobre o primeiro terro, maravilhoso. E a minha sugestão seria que agora até o dia de Natal, até o dia 25, e em princípio, se não houver nada por contrário, no próprio dia 25 teremos uma celebração à tarde, talvez para os quatro, conforme der mais certo, ver em cada um desses momentos um destes atributos, um destes descritivos do nome de Jesus. E, portanto, hoje vamos pegar neste primeiro, maravilhoso, o nome dele é maravilhoso. Como eu já disse, significa que está acima dos outros, que é separado, que é, do qual não consegue sequer ser descrito. É interessante nós pensarmos sobre isto pelo seguinte, porque, mesmo no domínio da Bíblia, a Bíblia não revela tudo o que há para saber sobre Deus nem sobre Deus. Entendem? A Bíblia revela, a Bíblia é a revelação de Deus à nossa vida para aquilo que nós precisamos saber sobre Ele. Mas, quer Deus, quer Jesus, é muito mais infinito e imenso do que qualquer descrição que até na própria Bíblia possa ser feita. A própria pessoa de Jesus não se resume, a sua existência, a sua natureza, as suas obras, aquilo que Jesus é, não se resume, nem se esgota naquilo que está escrito na Bíblia acerca dEle. Há muito mais, aliás, os próprios escritores, alguns de eles disseram mesmo isso, que Jesus fez muito mais coisas, e lembraremos, por exemplo, de João, que vimos na Escola Bíblica Dominical, o próprio João disse que Jesus fez muito mais coisas que nem sequer, nem todos os livros dariam para escrever aquilo que ele fez. E isso foi aquilo que eles viram. Mas Jesus é muito mais ainda do que aquilo que foi visto, do que aquilo que foi escrito, do que aquilo que foi dito. Há uma essência de uma natureza divina que é para além de tudo aquilo que nós podemos compreender. Porque tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus indica que Ele é Deus. Portanto, tem uma natureza divina. E como natureza divina, Ele goza de todos os atributos divinos que Deus também goza. A sua eternidade, a sua imensidão, o fato de Ele ser omnipresente, de estar em todos os lugares, de ser omnipotente, de ter todo o poder, de ser omnisciente, de ter todo o conhecimento, o fato de ser a verdade pura, o amor perfeito, o amor puro, a justiça, a misericórdia, o fato de Deus ser tudo isso significa que Jesus também é. Durante aqueles 33 anos que esteve nesta terra, como nós, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abdicou temporariamente de alguns desses atributos. Algumas dessas capacidades. Uma das mais evidentes, e isso é fácil de perceber, é a sua omnipresença. Durante aquele tempo em que Jesus esteve como um de nós, Jesus não estava presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Naturalmente porque Ele estava confinado ou condicionado a um corpo, a um organismo, como nós. Mas o facto é que todos os atributos de Deus estão presentes em Jesus. A sua perfeição, a sua imutabilidade, a sua imensidão e por aí a fora. Tudo aquilo que puderem imaginar e pensar em relação à pessoa de Deus e que esteja sustentado pela palavra de Deus, isso tudo é aplicado à pessoa de Jesus também. Em relação às suas obras, nós lemos há pouco, aliás, cantámos mesmo, que Ele é o Pai da criação. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus está no momento da criação com o Pai. Jesus vem de toda a eternidade, está na criação, está na sustentação de todo o universo. Jesus está no seu nascimento. Jesus está na sua encarnação. Jesus está na sua morte, na sua ressurreição, na sua subida aos céus. Tudo isto são sinais extraordinários, sinais, podemos dizer, maravilhosos de quem Ele é e do que Ele fez. Da sua natureza e das suas obras. Da sua essência e daquilo que Ele pratica. Mesmo aqui neste texto que nós lemos, mesmo neste texto de Isaías 9, eu gostava que nós voltássemos a nossa atenção para lá, para verem que só aquilo que está aqui descrito já mostra a forma como o nome de Jesus é maravilhoso. E logo a primeira coisa que diz no versículo 1 e também no versículo 2 é que Ele trouxe luz para as trevas. No versículo 2 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E em cima dizia, mas para a terra que estava aflita não continuarão a obscuridade, não continuarão as trevas. E esta luz de que está aqui a falar não é aquela luz que os magos viram. Às vezes pensamos, ah, o povo viu a luz, foi a luz dos magos. Não é isso. É o próprio Jesus. Jesus era a própria luz que vinha para as trevas. As trevas representam tudo aquilo que é oposto a Deus. As trevas representam o pecado, representam a morte, representam o sofrimento, representam o medo, representam a opressão. E se há coisa que nos destrói por dentro, é trevas. Se há coisas que nos aprisionam, que nos magoam, que nos esmagam, são as coisas que vêm das trevas. É a dor, o sofrimento, a opressão, o medo, o pecado, a morte. Tudo isso são coisas que pesam sobre o coração do homem. E aquilo que Jesus veio fazer foi trazer a luz. Porque Ele não só trouxe a luz, Ele próprio era a luz. E quando nós o recebemos na nossa vida, o que estamos a fazer é isso. É permitir que Ele venha a lançar a sua luz sobre as nossas trevas. Sobre a nossa escuridão. Mas mais, e por isso Ele é maravilhoso. Mais, Ele não só trouxe luz para aqueles que estavam em trevas, Ele trouxe glória para aqueles que estavam desprezados ou desprezíveis. Reparem como Ele refere que a terra de Zebulon e Naftali, que eu referi que é uma referência ao Reino do Norte, Israel, que já tinham sido levados, nesta altura, já tinham sido levados cativos pela Assíria, já tinham sido, digamos, devassados na sua terra, diz que Ele tornará glorioso o caminho do mar. Ou seja, àquele que está desgraçado, digamos assim, àquele que está destruído, Deus traz restauração. Traz a sua glória. E a glória, neste caso, que Ele trouxe àquela região geográfica, especificamente, foi a presença dEle próprio. Porque Ele, o próprio Senhor da Glória, esteve ali naquele lugar e veio a essa terra, à tal Galileia dos Gentios. Mais, traz alegria aos tristes. No versículo 2 também vemos isto, no final. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E diz também que, no versículo 3, tens multiplicado a este povo, a alegria lhe aumentaste. O nome de Jesus é maravilhoso porque traz-nos alegria. Não há uma alegria passageira nem circunstancial. Não há uma alegria que depende das coisas correrem bem. Não é a alegria que, às vezes, a gente se sente, ah, que dia bom, olha que maravilha, está sol, ah, estou tão alegre. Não é essa a alegria. Porque quando começa a chover, essa alegria desaparece. É uma alegria que permanece, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. E porque elas existem. É um nome maravilhoso também porque traz libertação. Reparem no versículo 4, que diz que tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Aqui esta referência aos medianitas é a altura em que o povo estava cativo, naturalmente debaixo dos medianitas, e Deus vai usar Gideão para libertar o seu povo. E diz aqui que tu quebraste o jugo, tu partiste, nós dizemos na nossa terra, a canga que estava sobre os bois, que estava sobre aqueles que eram oprimidos. Jesus veio quebrar esse jugo. E quebrar e partir a vara que nos feria, o cetro que nos oprimia. No fundo, é uma referência às trevas novamente. Aquilo que nos oprime, aquilo que nos quebra, nos retira a alegria, que nos quebra o ânimo, que nos quebra a própria esperança. Jesus vem partir isso, vem destruir isso. Vem destruir aquilo que nos oprime. Quando nós o aceitamos, o recebemos na nossa vida. Jesus vem também trazer a paz. Reparem no versículo 5 e no versículo 7. No versículo 5 diz que as botas e as vestes que são usadas para a guerra vão ser queimadas. No versículo 7 diz mais uma vez para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Portanto, Jesus traz paz para corações e para pessoas que estavam em guerra. Em guerra contra Deus acima de tudo. Em guerra espiritual. Em inquietação espiritual. E Jesus vem trazer a paz a estas pessoas. Jesus traz também a justiça. Uma justiça perfeita para reinar. Reparem no versículo 7 que diz que essa paz não terá fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Ou seja, Jesus vem exercer uma perfeita justiça. Uma perfeita retidão. Um perfeito juízo sobre nós. Tudo isto, e muito mais, mostra-nos que o Senhor Homem é maravilhoso. Que a própria pessoa de Jesus é maravilhosa. É curioso, nós não vamos abrir neste texto, mas eu gostava que comecei a nota num texto que está em Juízes, capítulo 13. De 1 a 25. Podem tomar nota aí no vosso boletim, depois podem ler. Juízes, capítulo 13, de 1 a 25. É o momento em que há uma referência a alguém que diz que o seu nome era maravilhoso. E é o seguinte. É um casal, Manuá e a sua esposa. Não é necessário abrirem. Toma aí só a nota do texto, Juízes 13, de 1 a 25. Um casal que vai ser o pai, vão ser os pais de sanção. E ela era estéreo, não podia ter filhos. E diz, a certa altura, que o anjo do Senhor apareceu e disse, tu vais ter um filho. Aliás, as crianças, se calhar devem conhecer esta história, porque falaram há pouco tempo sobre os heróis do Antigo Testamento. A certa altura, depois ela fala com o seu marido, que era Manuá, e Manuá diz, mas eu queria falar novamente com esse homem, que quer saber mais sobre isso. e quando ele fala novamente com o anjo do Senhor, ele pergunta assim, mas então qual é o teu nome? Diz-nos o teu nome. E ele diz, o meu nome é maravilhoso. E nós entendemos que aí, como em muitas outras referências do Antigo Testamento, é um dos momentos em que Jesus já está lá, já está a aparecer. Como o anjo do Senhor. Maravilhoso. E depois diz até que ele fez coisas maravilhosas, e é possível que tenha sido o próprio sacrifício, porque Manuá oferece um sacrifício e depois aquilo consome-se. É possível que tenha sido alguma coisa semelhante ao que aconteceu com Elias, em que Deus enviou fogo do céu para consumir o holocausto que tinha sido entregue. E nós vemos, mesmo antes de Jesus nascer, mesmo antes deste momento que nós celebramos agora no Natal, mesmo antes da sua encarnação, vemos a presença de Jesus como o eterno maravilhoso. Aquele que sempre teve o seu nome, sempre foi maravilhoso. Uma das coisas que eu acho interessante em relação à presença de Jesus e às referências que existem a Jesus no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o seguinte. Recordam-se quando Jesus, já depois de ressuscitar, há um episódio em que há dois discípulos que vão ao caminho de Emaús. Lembram-se desse episódio? Vão os dois ao caminho de Emaús, Jesus chega junto deles, mas eles não recebem Jesus. E a certa altura, diz no texto, em Lucas, diz que ele, começando por Moisés e os profetas, falou-lhe de tudo o que estava escrito acerca de si nas Escrituras. Em todas as Escrituras. Ou seja, as Escrituras não são sobre Moisés, Josué, Davi, Isaías, não são sobre estas pessoas. As Escrituras, todas elas, são sobre Jesus. O personagem principal, o personagem central de todas as Escrituras é Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo o que está lá escrito, é tudo à volta, é tudo à cerca de Jesus. Há pessoas e há personagens que são usados na História, mas no fundo, o que a Bíblia está a fazer, o que a Bíblia faz, em todas as suas páginas, é falar sobre a pessoa de Jesus. E eu gostava de partilhar convosco um conjunto de termos, títulos, nomes e descrições que a Bíblia faz sobre Jesus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos estes termos que eu vou partilhar convosco, são termos à cerca de Jesus que estão escritos na Palavra de Deus. E ainda assim, isto não esgota aquilo que Jesus é, aquilo que Ele faz, as Suas obras, a Sua natureza e o fato de ser um nome maravilhoso. Em primeiro lugar, Ele é Jesus que significa Jeová e a Salvação. É o braço do Senhor. É o ministro da circuncisão. É o Consolador de Israel. Jesus é o Criador. É o Escolhido de Deus. É o Eu Sou. Jesus é o Filho Amado. O Filho da Justiça. O Filho de Davi. O Filho de Deus Bendito. Jesus é o Filho Unigénito. É a Glória do Senhor. Jesus é o Guia. Jesus é o Advogado. Ele é Jesus de Nazaré. Juiz de Israel. Leão da tribo de Judá. Ele é o Legislador. Ele é o Mediador. Jesus é o Mensageiro da Aliança. O Nazareno. A Palavra de Deus. O Verbo. A Pedra de Esquina. O Poderoso. O Precursor. O Primogénito. Jesus é o Príncipe. Jesus é o Profeta. É o Rei. É o Rei das Nações. É o Rei dos Judeus. É o Rei dos Reis. É o Rei dos Séculos. Jesus é a Ressurreição e a Vida. Jesus é o Salvador. Jesus é o Santo. Jesus é o Senhor dos Senhores. É o Sol Nascente. É o Todo-Poderoso. E é a Verdade. Jesus é o Cristo. Que significa Ungido. Jesus é o Cristo do Senhor. É o Cristo de Deus. É o Cristo que nos foi destinado. É o Messias. Que significa Ungido. Jesus é o Filho. O Filho de Deus. O Filho do Deus Vivo. Jesus é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e cujos pés são como latão reluzente. Jesus é o Filho do Pai. O Filho do Bendito. O Filho do Altíssimo. O Amado Filho de Deus em quem Deus te comprasse. Jesus é o Unigênito vindo de junto do Pai que está no seio do Pai. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor Deus o que é, que era e que há de vir. O Onipotente. Jesus é o Senhor da Glória. É o Senhor da Paz. Jesus é o Senhor, o Deus dos Espíritos e dos Profetas. Jesus é o Senhor dos mortos e dos vivos. Jesus é o Eterno dos Exércitos. O Eterno Nossa Justiça. O Eterno Forte e Poderoso. O Eterno Poderoso na Batalha. Jesus é o Eterno, o meu Deus. Jesus é o próprio Deus. É o Deus bendito eternamente. O verdadeiro Deus. O meu Deus. O nosso Deus. O nosso grande Deus. Ele é a imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Jesus é o Resplendor da Glória de Deus. O Primogénito de Deus. O Santo de Deus. O Servo de Deus. O Santo Servo de Deus. Jesus é o Poder de Deus. A Sabedoria de Deus. A Justiça de Deus. A Salvação de Deus. O Instrumento da Salvação de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Eleito de Deus. É o Anjo Eterno. Jesus é o Renovo Eterno. O Braço Eterno. Jesus é o Filho do Homem. É o Filho do Homem que está no Céu. É o Filho de Davi. É a Raiz e a Descendência de Davi. Jesus é o Rebento de Davi. É a Raiz de Jessé. O Filho de Abraão. A Descendência de Abraão. O Poderoso de Jacó. O Santo de Israel. O Anjo do Pacto. O Anjo da Sua Face. O Amado. Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Jesus é a Palavra. A Palavra da Vida. O Príncipe da Vida. O Pão da Vida. Jesus é o Pão vivo que desceu do Céu. O Pão de Deus que desce do Céu e dá vida ao mundo. Jesus é a Luz do Mundo. Jesus é a Luz dos Homens. Jesus é a Verdadeira Luz que ilumia a todo o homem. A Aurora do Alto. O Autor de uma Salvação Eterna para todos os que lhe obedecem. O Mediador de um Novo Pacto. O Salvador do Mundo. Jesus é o Cordeiro que foi imulado. É a Descendência da Mulher. É a Rocha Espiritual que seguia os Israelitas. É o Príncipe dos Reis da Terra. Jesus é o Profeta de Nazaré da Galileia. É o Profeta que havia de vir ao mundo. É a Glória do Povo de Israel. Jesus é a Consolação de Israel. A Redenção de Jerusalém. Jesus é o Primeiro e o Último, o que foi morto e reviveu. Jesus é o Libertador. O Bom Pastor. O Sumo Pastor. Jesus é o Grande Pastor das Ovelhas. É a Porta das Ovelhas. É a Pedra Angular. Jesus é a Pedra que os Edificadores rejeitaram. Jesus é o Fundamento que já está posto. Jesus é a Estaca. É o Arco de Guerra. É o Esposo. É a Cabeça da Igreja. É a Cabeça do Corpo. É a Cabeça de todo o Homem. É a Cabeça de todo o Principado e Podestado. Jesus é o Salvador do Corpo. É a Videira Verdadeira. É aquele que nos traz a Paz. Jesus é a Rosa de Saron. O Lírio dos Vales. A Propiciação pelos Nossos Pecados. E não somente pelos Nossos, mas também pelos de todo o Mundo. Jesus é a Aliança do Povo. O Fim da Lei. O Sol da Justiça. A Replandecente Estrela da Manhã. Jesus é o Justo Juiz. O Juiz dos Vivos e dos Mortos. O Homem que Deus Destinou. Jesus é a Vida Eterna. Jesus é a Esperança da Glória. Jesus é a Bem-Aventurada Esperança. Jesus é o Primogênito entre muitos Irmãos. O Primogênito de toda a Criação. O Primogênito dentre os Mortos. As Primícias dos que Dormem. Jesus é o Princípio e o Fim. É o Princípio da Criação de Deus. O Alfa e o Ómega. A Testemunha Fiel e Verdadeira. Jesus é o Amém. Jesus é o Vivente. Jesus é o Justo. É o Verdadeiro. O Fiel e Verdadeiro. Ele é o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus é o Rei de Israel. O Rei da Filha de Sião. O Rei da Glória. O Apóstolo e o Sumo Sacerdote da nossa profissão de fé. Jesus é o Autor da nossa salvação. Jesus é o Pastor e Bispo das nossas almas. Um Homem de Dores que sabe o que é padecer. Jesus é um Cordeiro sem defeito e sem mancha, pré-ordenado antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de nós. Jesus é o Poderoso Salvador. Uma grande luz. Um grande profeta. Jesus é um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus é o Homem que Deus aprovou entre os judeus com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio dos judeus. Jesus é o firme fundamento. Jesus é a Pedra Angular Preciosa. Jesus é a Pedra Provada. É uma Pedra de Tropeço e uma Rocha de Escândalo. Jesus é o Mestre Divino de Deus. Jesus é um Misericordioso e Fiel Sumo Sacerdote nas coisas pertencentes a Deus. Jesus é um grande Sumo Sacerdote que penetrou nos céus. Um advogado junto do Pai. Uma coroa esplêndida. Um diadema de honra. Um renovo justo. Jesus é o renovo de justiça. Um homem que nos disse a verdade, que ouviu de Deus. Alguém maior do que o Templo. Alguém maior do que Solomão. Alguém maior do que Jonas. Jesus é a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa Páscoa. A nossa vida. A nossa esperança. A nossa paz. Aquele que havia de vir. Jesus é aquele que veio com água e com sangue. É aquele que serve. É aquele que não conheceu o pecado. É aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Jesus é aquele que Deus enviou. Aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que vem do alto. Aquele que vem do céu. Jesus é o que busca a glória daquele que o enviou. Aquele que é desprezado pelos homens. Jesus é aquele que é detestado pela nação. É aquele que suportou a oposição dos pecadores contra si. É aquele que foi avaliado pelos filhos de Israel. É aquele que será dominador em Israel. É aquele a quem traspassaram. Jesus é aquele a quem Deus ressuscitou. Aquele que morreu e ressuscitou por nós. Aquele que desceu às partes mais baixas da terra. É aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É aquele que nos ama e nos lavou os nossos pecados com o seu sangue. Jesus é aquele que está em nós. É aquele que batiza com o Espírito Santo. É aquele que nos chamou por sua glória e virtude. É aquele que semeia a boa semente. Jesus é aquele que é desde o princípio. É aquele que cumpre tudo em todos. É aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Jesus é aquele que tem à sua destra as sete estrelas. E que anda no meio dos sete castiçais de ouro. É aquele que tem a espada aguda de dois gumes. É aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. É aquele de quem escreveram Moisés e os profetas. Jesus é o filho de José. É o carpinteiro. É o filho de Maria. É o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Jesus é o Galileu. É chamado de Davi. Ele é o mestre. O bom mestre. O tudo em todos. O herdeiro de todas as coisas. Ele é a pedra viva. Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. O autor e consumador da nossa fé. Jesus é o Senhor do Sábado. O príncipe e governador dos povos. A testemunha aos povos. Jesus é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor e não o homem erigiu. Jesus é o Emmanuel. Que traduzido quer dizer Deus connosco. Jesus é o único nome no qual há salvação. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém.